Fala galera, Nelson Youssef chegando aqui mais uma vez com essa beleza aqui ó Mont Blanc Individual Mas hoje eu não tô pra mostrar o individual, eu peguei aqui até sem querer Ai meu Deus, hoje eu tô pra mostrar esse aqui ó Mont Blanc Presence, 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 sei lá, o jeito que você quiser aí Ó, olha que beleza Pessoal, você que quer um perfume de qualidade e não se importa com a caixa Tá, esse é um canal, pra quem não sabe, eu sou o Nelson Youssef Professor de hipnose e também um apaixonado por perfumes Tá certo? E eu venho do Perfumes Tester Então, tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês Aqui Como eu já mostrei em outros vídeos Esse versente Tudo Tester Tá Você que não se importa com a caixa Quer pagar barato Tem um clássico aqui ó Doce Gabana Por Rom Pessoal Como Como Ganhar dinheiro Na perfumaria Tester É muito simples Muito, 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 muito simples É claro que você vai pagar um valor Absurdo Em perfumes Sendo que aqui Você vai economizar Então Muito, muito simples Um perfume que você pagaria Quinhentos Quinhentos e noventa e nove Você pagar Trezentos e oitenta Trezentos e cinquenta É ou não é É ou não é uma beleza Então o que eu venho te dizer Hoje é isso Você que quer pagar Por exemplo Duzentos e setenta Duzentos e cinquenta Num perfume Só porque Ele não vem na caixa Ele vem nessa caixa Que é a caixa Tester Tá É o perfume que vai Pra ficar exposto Ele não pode ir com aquela caixa Porque aquela caixa É caro Muito caro Então você consegue pagar aí Ter um desconto aí com a gente Tá Então você que quiser Adquirir o perfume Você que se interessa aí Você que já conhece o meu canal Você que se interessa pela hipnose Eu vou deixar também Tá Um link Da Dos perfumes Dos perfumes Eu vou deixar um telefone Mas pra Pro curso de hipnose Eu vou tá deixando Um link Tá certo Você vai poder Tá fazendo hipnose aí Tá estudando aí na sua casa Eu tô com um preço imbatível Tá Pessoal Um preço aí Um curso de Se eu não me engano Tá por 350 reais Você vai aprender a hipnose Desde o começo Passo a passo Eu ensinando por vídeos Eu fazendo as induções por vídeo Fazendo tudo por vídeo Passo a passo Mas você que quer um perfume Importado Entre em contato com a gente aí Pra A gente tá conversando Sobre esse Tá agendando Algum lugar Onde eu posso tá te entregando Ou tá até enviando Pelos correios Tá Eu mostrei aqui Montblanc Vou mostrar mais Mais algum aqui Pra vocês Olha isso pessoal Que beleza De vidro Olha Que delícia Que delícia Que delícia pessoal Ó Sensacional frasco Olha Lacoste Você que curte aí Um perfume mais fresco Aromático Perfume aí que dá pra usar Como assinatura Tá legal pessoal Ó Perfume bem gostoso Você sente um Uma folha de De laranjeira De Um frescor Bem gostoso Como eu disse ó Ele vai na caixa branca Que é a caixa tester Tá certo Às vezes Não é sempre Às vezes Eu também tenho Alguns perfumes Que vai na caixa Original É muito difícil Mas às vezes eu tenho ó Como esse Montblanc Starwalker Ó Um perfume muito gostoso Muito É Uma sensação De brisa De 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 orvalho Muito 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 bom Um perfume Que tem uma 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 sensação Assim Gelada Tá Ele não tem Ele não tem Assim Uma fixação Muito boa É Mas nada Que não possa ser Aplicado Reaplicado Mas uma fragrância Muito Muito Sofisticada Pra você que Que gosta De um perfume Aí Não tão Não tão Bombástico Tá Falando em Bombástico Olha o que Que eu tenho Aqui ó Olha só Pessoal Esse aqui Hipnotiza Hipnotizou Até o Michael Jackson Hein Muitas pessoas Dizem que esse Era um dos Favoritos Do Michael Jackson Pessoal Você que quer Como eu disse Você que quer Aprender também Hipnose Vai ter um link Na descrição Desse vídeo Com preço Imbatível Tá certo Você também Que quer aprender Hipnose Vai aprender E você que quer Um perfume bacana Entre em contato Com a gente Tá Não Não deixa De se inscrever No canal Não deixa De compartilhar Com alguém Aí que você Conhece Algum De repente Você tem Algum amigo Que Que É psicólogo Ou que é É Terapeuta Que quer Aprender Hipnose Tá Eu ensino A hipnose Desde o começo Tá Eu ensino Aquilo Aquilo Que eu Aprendi Em cinco Anos Hipnotizando Nas ruas Aquilo Que você Não vai Conseguir Aprender Dentro De uma Sala De aula Você vai Aprender Comigo Tá Certo Então eu Vou deixar O link Na descrição Do vídeo E você Entra Em contato Aí É só Clicar No link E E você Aprende Aí online Tá E já pode Sair fazendo Hipnose Aí É Do jeito Que você Vai aprender Que é a melhor Forma Tá certo Nelson Yosef Até o próximo Víde Aí de Perfumes Testers Certo Te vejo Até a próxima Partiu